Vamos lá, continuando, finalizando, acho que ainda tem lombar aí um pouco. Eu dei um conjugado aqui com a remada onilazulchada, unilateral, né, no modelo particularmente especial, vocês vão ver, conjugado com a remada unilateral também, trabalhando simultaneamente no mesmo lado. Não sei mais falar aqui, ó, tô muito gostado, achei que tá muito bom, tá bom, tô gostando, vamos lá, vocês vão ver, bonitinho o negócio. Tchau. 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 . 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 Obrigado.